Eu não vou mais sair pra curtir DJ Vial, a mídia do momento Não tem como ser, não há mais condição Eu sem o seu amor, não tenho vida não Por que você não acreditar Que tudo que eu fiz foi por amor Pra ter você na minha vida O que você quiser, faça o que for Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Não vou mais te chamar atenção Não vou mais brigar sem razão Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Por que você não acreditar Que tudo que eu fiz foi por amor Pra ter você na minha vida O que você quiser, faça o que for Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar 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 Eu só vou sair se você me levar